Mudaram as estações, nada mudou Mas já sei que alguma coisa aconteceu Se é tudo assim, tão diferente Se ama quando a gente se golte acreditar Que eu não era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sem pra acabar Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra pensar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta pra casa Mudaram as estações, nada mudou Mas já sei que alguma coisa aconteceu Se é tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente se golte acreditar Que tu era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra pensar tudo como está Nem desistir, nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta pra casa E aí E aí E aí E aí E aí